Peraí, tenho uma coisinha pra você. O quê? Mais regras do mestre da SWAT? Devagar e rápido, trabalhamos em grupo... Ei, 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 peraí, meu irmãozinho. Eu ainda sou seu superior pelas próximas 24 horas, cara. E é uma tradição da SWAT passar um amuleto de boa sorte pro próximo líder de equipe. Eu podia te dar meu canivete e... te contar a história de como ele magicamente salvou a minha vida. Mas a verdade é que fazemos nossa própria mágica. Em mais de duas décadas nesse trabalho, você tenta fazer o máximo possível antes de pedir a aposentadoria. Mas nunca sabemos se é o suficiente. Se você fez alguma coisa realmente boa. Então, meu presente pra você é este raro momento de elogio sincero. Se é trabalho duro, virou segundo sargento, definitivamente tá pronto pra assumir como 50 David. E aí, o Rocker vai se virar bem. Não tenho dúvida, mas devia ter sido você. Liderar a equipe sempre foi seu sonho. E foi escolha minha abandonar esse posto. Eu que fiz besteira. Aliás, com a Anne e o quarto filho, eu não preciso de mais problemas que exijam o meu tempo. Curte a sua família. As crianças vão crescer muito rápido. Pode falar, Terno. O técnico finalmente liberou o celular do Elvin Vila Maior. Alguma coisa que nos leve aos outros membros da gangue? Não, eles foram cuidadosos. Todas as chamadas recentes foram pra pré-pagos. Mas a Rubina achou uma coisa. É a Soce, a mulher do bairro do Lucas e do Street. Conseguimos ligar todas as mulheres às casas atacadas, exceto por essa. Ônibus número 27. É em East Hollywood de novo. Muitas governantas pegam essa linha pras casas ricas no West Side. Nome da rua, Hyperion Avenue. Quando a foto foi tirada? Ontem. É a mais recente. Ela tem que ser o próximo alvo. Tchau. 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 Agência de imigração. Eu preciso que venha conosco. O quê? A gente sabe que essa comunidade é muito unida. Alguém aqui pode identificar essa mulher, sabia? Não vai ser fácil fazer eles falarem se estiverem com medo de serem deportados. Aê, filhote. Ô, meu filho. Baixinho, vem cá. Peraí, peraí, peraí. Não é nada com você, não, cara. Vem cá. Tô tentando achar essa mulher aqui. Sabe quem ela é? Conhece ela, né? Essa é a Rosário. Meu irmão conhece ela. A gente precisa saber onde a Rosário trabalha agora. Ela tá correndo perigo. É? Por quê? A vizinhança tem medo de vocês. Mas não somos da imigração. E nem os caras que estão atrás da Rosário. A cada segundo que passa, ela corre mais perigo. Pode ajudar a gente ou não? A Rosário é da família. Cuidou da avuela quando ela ficou doente. É a sua chance de retribuir o favor. A família dela odeia a polícia. É, mas ela confia em você. Olha, fora as piadinhas, você tem visto a gente aqui nos últimos meses. Sabe quem a gente é e o que a gente faz. A gente ajuda as pessoas a tentar melhorar as coisas. Olha, se você se importa com as pessoas, como você diz, por que que nós somos os únicos que se importam em encontrar a Rosário? Tá, tá legal, cara. Tá bem. Dou carona pra ela até o trabalho, às vezes, tá? E ela limpa a casa de uma família chamada Deleon. Em Beverly Glen. Obrigado. Valeu, cara. Ela tá mesmo em perigo? Tá, tá sim. Tragam ela em segurança. É o plano. Vira à esquerda, Luca. Tá. O que é que tá rolando? Só tô feliz por ter você de volta. Oi, capitã. Estamos a cinco minutos. Mandei uma unidade parar na casa dos Deleon. Sem sinal de nada. De acordo com o relatório da patrulha, a única pessoa na casa era o passeador de cachorro. Ele disse que a família está de férias em Bali. Deixamos passar alguma coisa. Essa gangue ataca quando os moradores estão em casa. Não são bandidinhos. É só invasão de domicílio. Capitã, se a Rosário não tá na casa dos Deleon, onde ela pode estar? Achei uma coisa. O passeador disse que a Rosário, às vezes, limpa a casa de uma mulher chamada Shelley Baker. Ten, pesquisa sobre... Já fiz isso, chefe. Temos uma Baker, quatro quadras a oeste, na Goodman Drive. A casa tá registrada na Grey Strike Security. Eles devem ter dado o código de segurança pra Rosário. Luca, leva a gente pra lá agora. Beleza, obrigado. A empresa de segurança disse que alguém usou o código dos Bakers, entrou no sistema e desligou a energia. Se tá acontecendo alguma coisa, as autoridades não vão ser notificadas. É uma fortaleza de 10 milhões, cheia de câmeras de segurança. Eles vão ver a gente chegando. A não ser que a gente desligue as câmeras. Tá, escutem aqui. Não temos tempo pra ver a planta da casa. Assim que cortarmos as câmeras, localizamos os Bakers e a Rosário e tiramos eles. Entendido. Vai. Chris, vem comigo. Precisamos de suporte aéreo. Mandem um drone. Vamos. Mixed-o, câmbio. 20, David, em posição do lado 1. 30, David, em posição do lado 3. Viu alguma coisa com o drone? Tudo limpo. Ao meu sinal. Ok. A empresa de segurança cortou a transmissão. Ok. Agora, agora. Ten. Desligaram as câmeras. Temos que sair daqui agora. Eu não vou acabar morto igual ao Elvin. Vai ligando o carro. Eu tô terminando aqui. Vai. Levantem. Andem. Vai, 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 vai. Vamos. 25, David. Cinco assinaturas de calor no lado sul da casa. Movimento indica pânico. 22, David, em posição do lado 2. Fora do carro! Fora do carro agora! Saia desse carro! 26, David. Temos um suspeito no lado 2 encorralado em um sedã escuro. Vai. Saia agora! Fora do carro agora! Saia do carro agora! Fora do carro! Larga a arma! Sai! Sai desse carro! Fora do carro! Sai daí agora! Sai! Sai agora! Fora do carro agora! Vai! Fora do carro agora! Veja aí!